Airdrop da Katzen Salve galera, Rodrigo Calabaque Esse é o canal Divulgador Cripto Seguinte galera, esse airdrop Aqui tá me parecendo muito bacana É um airdrop aqui de Bolt de Telegram E eu vou mostrar pra vocês aqui O passo a passo como participar Deste airdrop, o que é o Katzen Explore o metaverso Mio com Katzen Liberte e jogue, onde cada jogo Leva uma aventura airdrop Galera, com essa febre de Airdrop de Bolt no Telegram Depois do sucesso do Notch Tem muita coisa ruim aparecendo no mercado Mas também tem algumas coisas bacanas Que você pode participar E quem sabe no futuro Receber uma grande bolada Participando deste airdrop de Bolt no Telegram Vou abrir aqui O site da Katzen Aqui tá o site galera, tem informações bacanas Inclusive de roadmap Token será listado agora No segundo trimestre de 2024 Temos aqui A equipe do projeto É um projeto bem transparente com grandes parceiros Galera Eu já confirmei essas parcerias Aqui deste projeto Inclusive da própria Tom Da Tom Allet Então grandes parceiros Tá bem bacana Tem muitas pessoas Participando deste projeto Agora Um projeto que cresceu rapidamente 571 mil pessoas Tem quase um mês que eles lançaram Airdrop Ou então o projeto Tá crescendo bastante Se a gente clicar aqui Galera Na parte do game A gente vai ver aqui Jogos casuais Certo A ideia deste projeto Para ganhar dinheiro E distribuir Para as pessoas Que estão utilizando Para os usuários É criar diversos jogos Casuais Para mobile Para celular E ganhar dinheiro Com propaganda Galera Aí a ideia É recompensar os usuários Também Com os tokens Do projeto Então É um projeto Que pretende Arrecadar muita grana Mesmo com esses jogos Casuais Que eles vão criar Envolve metaverso Envolve IA E uma grande comunidade De jogadores Participando Desses jogos Galera O white paper Tá aqui Mas eles colocaram O white paper Em PDF Então não dá nem Para traduzir Não sei porque Esses caras fazem isso Um projeto grande Como esse Coloca O white paper Em PDF Galera Isso aí Para mim É inaceitável Enfim Mas o projeto Está muito bacana E eu vou mostrar Para vocês Como jogar Certo Aqui é um artigo Do médio Que mostra os links Aqui Oficiais do projeto E galera Tem um airdrop Rolando na Bybit Se eu não me engano Tinha um airdrop Também rolando Na OKX Então Para vocês verem Que o projeto Não é pequeno Eu já fiz Inclusive Este airdrop Aqui Para encher tudo São tarefas sociais Você precisa ter A web trade Da Bybit E a única coisa Que pega aqui É no finalzinho Com esta tarefa De concluir Pelo menos Uma transação Oshen Que na verdade A gente precisa Fazer um check-in Mas a gente precisa Colocar o token MNT Que é o token Da Mantle Que é este token Aqui A gente precisa Colocar este token Aqui na Bybit Web3 E fazer login Que cobra Uma pequena taxa De 300 200 Para a gente Concluir Esta última tarefa De fazer o check-in No jogo Certo Agora vamos direto Para o jogo Que eu vou mostrar Passo a passo Como é que vocês fazem Para participar Desse jogo Certo Então vamos lá Galera Vou entrar aqui Com o link De referência Esse link De referência Vai estar na descrição Do vídeo Também Vou clicar Aqui em iniciar E aqui galera É um jogo De merge A gente junta Uns gatinhos E aí Vou mostrar Para vocês Aqui na prática Para vocês entenderem Melhor Eu clico No gatinho Aqui Cada ele Vai me custar Aqui Um valor Certo E aí depois Eu posso juntar Um com um Toda vez Que a gente junta E vai aumentando O level Do gatinho Ele vai bonificando Aqui com as moedinhas Douradas Vou clicar Aqui em confirmar Vou juntar Esse aqui Também Um com um Vou juntar Dois com dois Vai me dar Uma outra Premiação Toda vez Que vai mudando De nível Eu vou ganhando Uma premiação Então A gente vai gastando Aqui Todas as moedas Que a gente tem Para fazer Esse merge Certo Vai aparecendo Umas pessoas Aqui no cenário Elas brincam Com o gatinho E depois Elas liberam Uma grana Por ter brincado Com o gatinho É como se fosse Um self serve De gatinho Tem uns peixinhos Que vai aparecendo Aqui também Os gatinhos Pedindo A gente pode Clicar em cima Para alimentar O gatinho E vai caindo Também Uns gatinhos Aqui Aleatoriamente Aqui na nossa Conta Beleza Aí eu vou fazendo Essas junções Aqui 3 com 3 2 com 2 Aí eu posso Juntar Esse 3 com 3 Aqui vai me dar Mais pontos Beleza Aí você pode Clicando aqui No meio Para colocar Mais gatinho Enquanto você tiver Moeda Uma hora A moeda vai acabar Aparecem esses bichinhos Também No cenário Apareceu um cachorro Aqui A gente pode clicar E quando a gente Clica nesses bichinhos Que aparecem no cenário Ele vai dar Essas opções Aqui Se eu clicar Aqui por 1 minuto Ele vai me dar Uma multiplicação Dos pontos Tem esse aqui De 4 minutos Mas precisa Gastar o MNT Na rede Manton Aí você precisa Até conectar Uma carteira E tem esse 10 minutos Aqui que vai custar A moeda do jogo Essa moeda aqui De prata Que tem um peixinho No meio Que ele aumenta Aqui em 10 minutos A multiplicação Das moedas douradas Que a gente vai ganhar Certo? Aí galera Começou a cair Umas moedinhas Aí tá? Enquanto isso Eu vou juntando Aqui os gatinhos Já fiz aqui O nível 5 Posso ir clicando Para colocar mais gatos Ao passo que a gente Vai aumentando De nível Esses gatinhos Que Os gatinhos Que aparecem aqui Para a gente comprar Ele também Aumenta de nível Estou com o gatinho Nível 1 Para colocar aqui Na minha conta Mas depois Que eu vou aumentando O nível Ele vai aumentando Também O nível dos gatos Certo? Neste momento Estou aqui Na liga bronze Vou deixar uma setinha Apontando para vocês Aí você clicar aqui Você vai ver aqui A liga que você está Certo? Vou voltar agora Vou esperar Acabar galera Essa premiação Para mostrar para você Um outro booster Que tem aqui Que você pode estar Utilizando gratuitamente De tempo em tempo Que é o booster Do foguete Ele está bem escondidinho Aqui Mas vou clicar em cima dele Vou deixar uma setinha Apontando Aí esse booster Do foguete Também Ele multiplica Aqui em duas vezes Os nossos ganhos E tem as mesmas opções A gente pode utilizar O modo free Pagar com o MNT Ou com a moeda Aqui dourada Do jogo Eu vou clicar aqui Em 10 minutos No modo free Aí o foguete Ele já está funcionando Depois de duas horas Eu posso iniciar Ele novamente Vou fechar agora E aí vou começar A fazer alguns Merges aqui Para não perder Essa oportunidade Enquanto este booster Está ativo Certo? Então vou fazendo Os mestres Aqui galera Vou juntar agora Vou juntar o gatinho Aqui para nível 6 Nível 6 Beleza Aqui embaixo Já mudou O nível do gato Para o nível 2 Mostrar para vocês Outra coisa Onde tem essa varinha Com peixe Vou clicar nela O que acontece galera Aqui quando chega em 84 A gente pode dar um start E pescar E ganhar Essas moedinhas O que eu fiquei Na dúvida É se perde Alguma coisa Porque eu fiz Na minha conta principal Dois lançamentos Desse aqui E eu ganhei Nós dois Então eu fiquei Sem saber Se perde alguma coisa Ou se você Não ganha Porque assim Você pode lançar A vara e também Não ganhar nada Ou ganhar menos Do que você apostou Então eu fiquei Com essa dúvida Não tenho utilizado Muito essa opção Aqui da vara Porque me parece Algo de sorte Eles não iam Colocar uma parada Dessa aqui Para você sempre Ficar ganhando Porque aí Essa moedinha Prateada aqui É a moedinha principal Que inclusive Acho que é ela Que a gente vai poder Vender no futuro Quando distribuírem Os tokens do airdrop Então acho que é Aleatório os ganhos Certo? Toda vez que você Vai fazendo o lançamento Aqui vai aumentando A quantidade Beleza? Beleza Vou voltar aqui agora Temos aqui também As quests Galera Que você tem que fazer Diariamente isso aqui As quests Você pode clicar aqui Onde tem a exclamação Acompanhe aí a setinha Aí ele abriu aqui Aí tem essas quests Aqui que a gente Pode fazer Galera Por exemplo Essa primeira aqui Vamos clicar em Go Ela já marcou aqui Que é para a gente Estar utilizando O jogo Era só isso mesmo E aqui em cima Eu vou mostrar aqui A moedinha prateada Estou com oito delas Nessa daqui de baixo Ele vai me dar 20 Se eu entrar no canal Aqui do Telegram mesmo Vou clicar em Go Clico aqui em entrar Agora vou clicar aqui em cima O post e o cast E vou clicar aqui Para entrar também Beleza Agora eu posso voltar Voltar E agora clicar em Go E agora clicar em Go Para reconhecer Pronto galera Reconheceu Essa de check-in Aqui ó Essa de check-in Ele pede para a gente Conectar uma carteira Inclusive essa tarefa aqui Está você fazendo Esse check-in É que você completa lá No airdrop Da Bybit Certo Mas aí ele vai pedir Para você conectar Uma carteira Que tenha o token Da Mantle Para você pagar Uma taxa de gás Quando você fizer Essa conexão Você pode inclusive Fazer essa conexão aqui Diariamente Esse check-in Para você ganhar Essas moedinhas prateadas Certo Mas assim que você faz O primeiro aqui Aquela tarefa lá Da Bybit Ela já é reconhecida Ok Você arrastando aqui Para o lado Você pode ver Também que você pode Convidar pessoas Para ganhar Essas moedinhas Esse de visitar O site aqui galera Ele só vai abrir O site do projeto E você volta E clica em Go Para reconhecer Essa aqui Daile por chaste É para você Comprar alguns itens Aí se você Comprar algum item Aqui do jogo Com dinheiro real Ou seja Criptomoeda Na verdade Aí você pode Completar Essa tarefa Aqui Diariamente Também Aí vai pedir Aqui Algumas tarefas Sociais Também Eu segui No Twitter Retweetar Retweetar Certo Para você Ganhar Também Moedas Prateadas Você tiver Telegram Premium Você também Ganha 200 moedas Beleza E essa daqui Debaixo Foram Que a gente Já fez Aqui Agora Eu vou Voltar Aqui Eu vou Tentar Desbloquear Essa opção Aqui De A minha Conta Então Vou Fazendo Merge Aqui Nos Gatinhos Para Ver Se Eu consigo Desbloquear Essa opção Aqui De Minion Para Mostrar Para Vocês Agora Pronto Galera Já Desbloqueou Apenas Fazendo O gatinho Nível 7 Ele Desbloqueou Essa opção De Minion E Aí Ele Vai Aparecer Essas Informações Aqui Para A gente My Asset Desaparece Isso Aqui Eu Não Sei O Que É Esse W Cat Ainda Não Procurei Saber O Que É Talvez Seja Algum Token Do Jogo Aqui Ainda Não Procurei Essa Informação Porque Eu Ainda Não Utilizei Essa Parte Do Mini Mas Essa Parte Do Boost Essa Parte Do Boost Se Você Convidar 8 Pessoas Ele Vai Aumentar Em 10% O Speed De Suas Recompensas Por 24 Horas Então Você Pode Pegar O Seu Link De Convite Também Convidar Pessoas Para Aumentar Os Seus Ganhos Aqui Neste Projeto Beleza Vou Voltar Aqui Novamente Voltar Onde Tem Aqui Joint Kit Club Você Pode Entrar Aqui Em Clubes Que Clubes Vou Clicar Aqui Join Group Para Entrar No Grupo Beleza Já Entrei No Grupo Aqui Isso Deve Dar Algum Tipo De Benefício Participar De Algum Grupo Eu Só Não Sei Se É Possível Criar Algum Grupo Beleza Galera Eu Vou Juntar Mais Alguns Gatinhos Aqui Vamos Clicar Agora Aqui Na Parte Do Shop Vou Clicar Aqui Na Se Você Tiver Interesse Comprar Alguma Coisa Ali Para Completar Aquelas Tarefas Diárias Ok Vou Fechar Isso Aqui Também Agora Vou Clicar Aqui Na Parte De Feed Onde Tem Essa Sexta De Comidinhas Aqui De Tempo Em Tempo Você Pode Entrar Aí Quando Ele Fica Piscando Ali Tá E Comprar Um Gatinho Aqui Completamente Frio Você Clica Aqui Free O Gatinho Vai Que É Um Gatinho De Um Nível Só E Ele Não Aparece Mais Então Você Por Exemplo Aqui Na Minha Conta O Menor Nível De Gatinho Que Eu Tenho Agora É De Nível 2 Então Ele Pode Quando Eu Vou Aumentando O Level Dos Gatos Ele Pode Não Aparecer Mais Esse Gatinho De Level 2 Aqui Para Eu Juntar Aí Ou Eu Posso Descartar Esse Jogando No Lixo Aqui Ou Eu Posso Comprar Um Gatinho Ali De Mesmo Level Para Fazer Esse Merge E Ele Ficar Aqui Na Nossa Conta Com Nível Baixo Então A 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 Você Clicar Aqui Em Alto Isso Daqui É O Desejo De Todos Os Jogadores Do Katzen É Acumular 3.900 Moedas Prateadas Para Colocar Isso Aqui No Alto Mini Galera Então Você Não Precisa Ficar Entrando Aqui O Tempo Todo Porque O Bote Do Alto Mini Vai Fazer Tudo Por Você Certo Vai Fazer O Merge Vai Fazer Tudo Para Você Ele Custa 3.900 Moedas Prateadas Acho Que Vale Muito A pena Colocar No Automático Para A gente Fazer A Mineração Das Moedas Aqui No Katzen Curtiu O Vídeo Deixa Um Like Para Fortalecer O Canal Se Inscreve Se Ainda Não É Inscrito E Ative O Sininho Para Não Perder Vídeo Novo Um Forte Abraço E Até O Próximo Vídeo